Alegria toda, a gente vai testar a sinceridade desses três na nossa Roleta Sincerona. Sinceridade é pra gente. Olha, abre pra ela. Eita. Entrou. Virou. Ó. Gente. Cada um vai girar a roleta e contar alguma história relacionada ao mico que for sorteado. Bom, então vamos começar com o Rafael. Pelo Igor, vai. Deixa o Rafael descantar um pouquinho. Me dá essa colher de chá. Né? Tá. Vamos lá. Vamos girar? Só girar. Ah, eu adoro isso. Eu tive um amigo. Eu tive um amigo que uma pessoa fez de verdade isso. Uma pessoa fez de sacanagem, que não queria que tivesse esse date e deu um purgão. um purgante pra pessoa. Uuuuh! Gente? É. Calma aí, quem não queria que tivesse o date? E foi um amigo, eu juro. Não, não. Mas ele ficou com a pessoa que depois botou o purgante? Aí, não sei. Ficou, mas deve ter sido... Que não sou eu, querida. Não sou eu. É o mico dos outros. Não sou eu. Aline, é você agora. Aproveita aí que você tá do lado. É, eu achei legal. Queria saber quem é. É. Tá ganhando. Mas tá ganhando. Mico. 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 Mico no trabalho. E aí? Já pagou? Ah, a gente paga muito, né? Mas o que mais veio aqui agora foi a única vez que eu mandei uma mensagem no grupo errado, sabe? Aquela mensagem que você tá meio descascando. Difícil. A pessoa, aí você mandou pra pessoa. Do grupo do seu lado. Tem um truque pra isso, amiga. Tem um truque pra isso. Qual? Aí ela falou isso, não sei o que. Aí ela falou, gente, sabe quando eu abri, assim, minhas pernas e começou a bambear? Dá aquele frio, né? Dá aquele frio na barriga, procurando se tá visto, entregue pra tudo. Aí viu, três pessoas já viram. Aí não tem como. Nas redes sociais também é bem perigoso, né? Porque a gente tá vendo uma coisa, se acha uma coisa esquisita, manda pra Fepa. Não mandou pra Fepa, mandou pra pessoa. Aí te manda um cacá, cacá, cacá. Aí você fala, cacá, 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 que tava linda. Que maravilhosa que você tava. Vai, Rafael, roda essa roleta. Vai, meu Jesus. Meu filho te achou um mico. Minha filha. Nossa, eu tô no momento da minha vida, que é minha filha, está começando a achar tudo um pouco mico meu. Ela tá com quantos anos? Vai fazer oito. A gente é muito grudadinha. Aliás, filha, você é o amor da minha vida, eu te amo muito. Ela é muito linda mesmo. Ela é muito maneira, já tá com umas trocas muito lindas. Sabe aquela mulher da troca maneira? Só que outro dia, sabe essa coerinha? Eu tava resolvendo muitas coisas, tinha recebido compras, não sei o que. E ela tava brincando naquele parquinho, um parquinho perto da minha casa, com os amigos. E eu saia afobado de sunguinha e camiseta. E ela parou e falou assim, pai? Aí eu falei, filha, você tem que... Ela falou, mas você tá de sunguinha e camiseta. Deu um pouco de dó de mim, daí ela do tempo que passa. Que dó de nós, né? E aceitemos. Viraremos um dia ti e os pais. E é maravilhoso, porque a gente tá chegando nesse lugar, né? Sabe aquele tiozão, a avó, que a gente olhava e falava, nossa... Mas foi o mico, né? Foi o mico. E agora, e agora? É outra rodada, Aline. Vai, Aline. Outro mico. Canta uma música aí, Mico. Eu vi um menino correndo, eu vi o tempo, cantando ao redor do caminho daquele mico. Quem que tá rodando? É o rapó, Aline. É você? Era só uma música que eu tinha pedido. Calma aí, vou parando. Ah, tá roubando. Beber demais e pagar mico, então. E aí? Acontece, né? As melhores famílias, né? É? É? É. Nossa, e eu era uma adolescente, uma jovem, que fazia, que saía, é... Meu Deus. Tava linda. Então vai, Rafa. Ah, roda esse negócio. Vai, 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 vamos ver, vamos ver. Mico no tempo da gente não tem? Ah, no tempo da escola era um alecrim dourado. Não, eu era expulso de sala todos os dias. Por isso? Eu não tenho nem escola. Você não viveu. Não, mas eram muitas aventuras mesmo. Mico, mico, se acontecer uma coisa de mico, de pagar mico, não me lembro. Teve uma vez que entreguei flores pra uma menina que era completamente apaixonada. Você pegou flores? Aí eu cheguei no dia seguinte, todo mundo ficou, Rafa, florzinha, Rafa, florzinha. Eu falei, gente... Você deu na frente de todo mundo as flores? Ela me expôs. Ela voltou pra todo mundo. As pessoas não gostaram. Mas eu falei, caramba, mas tava feliz com a minha atitude. É. E segui até hoje com essa questão. Eu queria usar esse programa pra... Pra limpar. Pra limpar. Mas é isso. Mas eu me diverti muito na escola. Cara, eu tenho um mico do tempo da escola. Eu nunca tinha beijado. E aí eu fui beijar um menino que era super popular da escola e tal. Ele tava afim de mim. E a gente ficou. Só que tava passando uma novela na época, que era aquela novela do Dudu Moscoves com a Carolina Ferraz. Vocês lembram? Que eles eram um casal. Eu nem lembro. E o beijo era uma coisa tipo... Dá licença. Não vou beijar. Vou só tipo... Aqui, ó. E eu fui beijar assim, achando que beijava assim. Que era isso. Que eu via na TV. É. E ele tinha aparelho fixo, imagina. Não era. Então foi uma tragédia. Nossa. Aí era festa junina. Ele mandou um correio elegante pra mim. Adorei ficar com você. Mas seu beijo precisa melhorar. E seu beijo precisa melhorar. Nossa. Hoje é um bico, né? A gente tá fazendo terapia da escola aqui, né? Um bico, né? É um bico, né? Agora é um lugar muito saudável. Aí sabe o que eu fiz? Ele deu esse toque em mim. Sabe o que eu fiz pro meu beijo melhorar? Peguei o melhor amigo dele! Ai! Bom, e daqui a pouco a gente vai...